Rio da Manhã Meu pai é um cara muito corajoso Ele luta contra o mal igualzinho um super herói Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal E vários equipamentos especiais Ele também tem super veículos E quando precisa, ele pode até voar Meu pai me disse pra não ter medo Que as coisas estão melhorando E eu acredito no que ele me fala É, e os resultados já estão aparecendo Mas o governo do estado do Rio quer mais Por isso, estão sendo investidos um bilhão de reais na nossa segurança Com ações em todas as regiões do estado A gente não tá aqui dizendo que a guerra contra o crime tá ganha Ainda tem muita coisa a ser feita Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil Pode acreditar nisso O governo do estado do Rio de Janeiro Os moradores da localidade do Brejal permanecem sem assistência A chuva na localidade do último fim de semana afetou a via e, consequentemente, a vida dos moradores da região A Comissão de Transporte da Câmara vai acompanhar o pregão para a licitação de transporte coletivo em Petrópolis O pregão tá marcado pro próximo dia 24 de abril Ou seja, dia 24 deste mês E o Rio de Janeiro registrou a abertura de 17.600 novos postos formais de trabalho em fevereiro Os dados são do Caged E o resultado final do concurso público da CP Trans foi divulgado Ao todo, são 73 vagas imediatas E foram abertas as inscrições para o terceiro prêmio Argila do Audiovisual Petropolitano O diálogo com o objetivo de apontar os cuidados e as orientações para a população Principalmente no período pós-chuva Eu sou Richard Stolzenberg e o Correio Petropolitano Debate está começando Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate Ao vivo pela TV Correio da Manhã Nas nossas plataformas digitais Facebook, Youtube, no nosso site tvc16.com E também, é claro, não deixe de nos acompanhar No Correio Petropolitano no Instagram E se você quiser ficar também muito bem informado Nosso jornal impresso também nas bancas da cidade E da nossa região de cobertura A gente começa a edição de hoje falando sobre transporte Porque o vereador Ingo Ramos, presidente da Câmara Da Comissão de Transportes e Mobilidade da Câmara Municipal Informou que o Legislativo vai acompanhar a licitação das linhas da Cascatinha Para que a mudança de empresa ocorra da melhor maneira para a população O parlamentar criticou a demora da Prefeitura em realizar o processo E lembrou que a população segue sofrendo com atrasos e quebra de veículos Cerca de 35 mil moradores das regiões do Retiro Carangola, Roseiral e Estrada da Saudade Devem ser beneficiados então com a licitação das linhas Ao todo são 27 da aviação hoje atendida pela Cascatinha O pregão está marcado, a gente lembra para você Para o dia 24 de abril A gente ainda lembra que o lance mínimo para as empresas É de 1% do valor estimado de arrecadação Que deve ultrapassar os 400 milhões de reais em 20 anos Além disso, pode acontecer uma renovação desse contrato também Por mais 20 anos caso haja ali a necessidade Enfim, a gente só espera que seja um processo transparente E que a Prefeitura fiscalize a empresa que assumir E que a empresa possa realmente oferecer um serviço de qualidade à população Afinal, a passagem não é barata E a gente sabe as dificuldades ainda é Qual é para a população A quebra, atraso de ônibus, falta de coletivos Linhas que nunca mais foram retomadas Principalmente após a pandemia da Covid-19 E assim por diante A gente torce realmente para que Esse pregão seja feito Da melhor forma possível Com a transparência adequada E que a população Que tanto pede Possa ter um transporte Mínimo de qualidade e segurança Olha só gente Olha essa situação Impressionante como o tempo passa E as situações não mudam Mais uma vez Os moradores da localidade do Brejal No Distrito da Posse Reclamam da falta de assistência Do poder público Por conta da chuva Que aconteceu agora no fim de março A via que dá acesso à região Está em péssimas condições A nossa equipe Recebeu imagens dos moradores Da região mostrando O estado de conservação da via A gente vai colocar na tela para você Para que você tenha também uma dimensão Olha só Isso que está na tela para você É justamente um dos trechos Que leva para a região Vale lembrar A localidade do Brejal É extremamente importante Porque são diversos Agricultores Produtores dessa região E como que vai fazer O escoamento da carga Com a estrada desse jeito E isso Porque já foram gravados Os dias depois Imagine você Nessa rua Na atual condição Com ela toda Molhada Lameada Basicamente Porque ali a terra Já começa A afirmar de novo Porque parou a chuva Mas imagine Em dias de chuva Como que você consegue Voltar para casa Num dia de trabalho Extenso Cansativo Como que os filhos Vão para a escola E vão voltar para casa Com uma estrada Nessa situação Quantas vezes A equipe do Correio Petropolitano Já trouxe aqui Esse problema Falando sobre A falta de intervenções Na localidade Falando sobre A má conservação Das vias Que não é realizada Obras no local E fica simplesmente Nessa situação Os moradores Gravando justamente A quantidade A trepidação Até inclusive Que dá Aí imagina Você está com o seu carro Ali que você Batalha Corre atrás Para conseguir Comprar E aí você ainda Corre o risco De quebrar O veículo A suspensão Enfim Enrolamento Furar o próprio pneu Porque A condição da via É literalmente Péssima E aí você vai falar Richard Está tremendo Muita imagem Mas o objetivo É justamente esse É mostrar O quanto é ruim A estrada Do Brejal E não há uma mudança Não há uma diferença Em relação Aos últimos tempos Que nós noticiamos Aqui diversas vezes A situação É muito difícil A prefeitura Já foi questionada E não muda Até hoje O cenário Da região A nossa equipe Também conversou Com o Flávio Melo Ele é um dos moradores Que inclusive Encaminhou parte Desses vídeos Para a gente E ele fala justamente Sobre essa situação Ali na estrada Do Brejal Vamos acompanhar Meu nome é Flávio Sou morador Da estrada Norte Queiroff Brejal Então A gente vem aí Pedir às autoridades Que nos dê Alguma explicação Em relação Ao asfalto O qual o Coutinho O senador Mandou emenda Para fazer o nosso asfalto Aqui na estrada Arnaut Queiroff E que nem todo ano A gente passa dificuldade Com a estrada É lama Buraco Tudo mais aí Lembrando Que nós somos O maior Polo Produtor Do estado Do Rio de Janeiro Em orgânico E a gente também Tem uma grande produção De hortaliças convencional Entre pousada Mercado Outras coisas Que a gente necessita De uma estrada boa E a gente está Com o dinheiro Do Poutinho Na conta da prefeitura Com a emenda parlamentar E o que acontece A gente não vê Nenhuma movimentação Em relação ao asfalto O qual a gente tem Um vídeo gravado Do prefeito Falando que esse dinheiro Saiu E que no mês retrasado Começaria nosso asfalto E até agora nada A gente já encaminhou Um e-mail Para a prefeitura É ofício A gente tenta ligar Também não consegue Buscando uma resposta E até agora nada Nesse último final de semana A rua ficou uma parte Interestada Onde tem que passar Caminhão com mercadoria Por conta da lama Buraco E tudo isso aí A manutenção na estrada É feita pela regional O agente regional De lá O ENE É até uma pessoa Trabalhadeira Corre atrás Faz o que pode Na medida do possível Só que Infelizmente Só isso não adianta A gente precisa do asfalto Na principal E manutenção nos galhos O asfalto foi prometido Mas até agora Ainda não veio E agora a gente já está Começando a ficar Preocupado Por conta da demora Chegando às eleições E ele ainda não começou Então a gente acha o seguinte Se o dinheiro está na conta Por que não começar logo E aliviar a gente Desse sofrimento aí É justamente essa fala Que o Flávio acabou de comentar Se o valor foi disponibilizado Por emenda parlamentar Por que que não libera logo Esse valor? Por que que não disponibiliza logo Os recursos Para que as ações Sejam realizadas ali na localidade? É impressionante Como a gente vê Uma dificuldade Por parte Da atual gestão Em alguns casos De liberar as emendas parlamentares Assim foi também Com o GAAP Com a AFIP Que nós trouxemos aqui também No Correio Petropolitano Debate A população Quase implora Para realizar a intervenção no local Se não vai liberar a verba Que pelo menos faça A intervenção Que vai lá Envia a equipe A Secretaria de Obras Para realizar ali A infraestrutura Aí está Lá na posse Lá tem A publicidade lá Prefeitura Não sei o que Realiza Ações Para o nosso bairro Programa nosso bairro E está aí Brejava Distrito da posse E a localidade Como que fica? Como o Flávio comentou Diversas Famílias Eles passam por ali todo dia Mercado Tem mercado Pousadas no local Aí você tem Um turista Que gosta da cidade A gente chega Agora para um período De alta temporada Ele consegue Uma hospedagem Na posse No Brejal Como que ele chega? Isso afasta o turista Isso afasta o visitante Isso impede Como a gente comentou O escoamento Da produção agrícola A nossa equipe Inclusive está questionando A Prefeitura de Petrópolis Sobre esse assunto E se há uma previsão Para a liberação das verbas Ou até mesmo Para intervenções no local Estão abertas As inscrições Para o terceiro Prêmio Argila Do Audiovisual Petropolitano Os filmes Podem ser inscritos No site da Prefeitura Em www.petrópolis.rj.gov.br Até o dia 26 de abril Pode-se escrever qualquer obra de audiovisual Produzida na cidade Ou feita por Petropolitanos Entre 2021 e 2023 São oito categorias de gênero Então são as seguintes Ficção Documentário Série ou websérie Animação Experimental Videoclipe Audiovisual expandido E entre outros E seis categorias premiáveis Melhor direção e roteiro Melhor fotografia Melhor montagem Melhor filme E júri popular Além de menção honrosa Júri especializado A listagem dos selecionados Será divulgada no fim deste mês E as exibições começam em maio No YouTube da Petrópolis Film Commission A primeira exibição será realizada No dia 1º de maio E a premiação do terceiro prêmio Então Argila do Audiovisual Petropolitano Acontece no mês de agosto deste ano E ainda falando sobre essas questões Relacionadas a vagas Enfim, oportunidades que já aconteceram Foi divulgado o resultado final Do concurso público Da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes A listagem com os aprovados em todos os cargos Está no site da Prefeitura Em petrópolis.rj.gov.br Além disso No do INQC INQC.org.br São 623 vagas Sendo 73 vagas imediatas E 550 para a formação do cadastro de reserva Serão preenchidos cargos operacionais E administrativos De níveis fundamental em completo E completo médio-médio técnico Além do superior Além das 73 vagas de preenchimento imediato Há oportunidades em diversos cargos Para a formação de cadastro de reserva Para futuras contratações da companhia Além disso 30 vagas estão destinadas Para agentes de trânsito Tá aí Então se você fez o concurso Não deixe de visitar o site Para conferir então Se você foi aprovado em definitivo Petrópolis fechou o mês de fevereiro Com saldo positivo De 343 vagas de trabalho Os dados são do novo Cagete Divulgados pelo Ministério do Trabalho O resultado corresponde A 2.562 admissões E 2.219 desligamentos no período Das 343 vagas formais geradas 185 foram para homens E 158 para mulheres O índice de fevereiro deste ano É 223% maior Que o mesmo período de 2023 Os dados do novo Cagete apontam que na cidade imperial 68.610 pessoas atuam no mercado de trabalho formal Então a gente acompanhando Saldo positivo Felizmente Inclusive tem comparação com O mesmo período do ano passado Um aumento significativo Apesar de que em janeiro nós tivemos Inclusive saldo negativo Pela terceira vez consecutiva A Câmara Municipal de Petrópolis Aprovou na última terça-feira O projeto de lei de autoria De um dos parlamentares Que tem como objetivo Informar alunos, educadores e responsáveis Sobre os potenciais problemas de saúde Associados ao uso desmedido da internet Bem como fornecer estratégias de prevenção E redução desses riscos Como principais pontos da campanha O texto destaca informações Onde médicos e psicólogos Conduzirão palestras Para abordar Os impactos negativos Do uso excessivo da internet Na saúde mental e física das pessoas Disponibilizando Com a disponibilização na verdade De materiais gráficos e informativos Destacando as possíveis doenças Decorrentes do abuso da tecnologia digital O incentivo à prática de atividades físicas Bem como forma de contrabalancear O tempo gasto em frente às telas Começou nessa segunda-feira O cadastro para a segunda etapa Da campanha de castração e microchipagem De cães e gatos em Petrópolis E o objetivo aí é chegar a alcançar 1.200 animais A iniciativa visa promover a saúde pública E a qualidade de vida dos cães e gatos O cadastramento será realizado De 9 da manhã até às 3 horas da tarde A partir então dessa segunda-feira No posto de saúde da família O PSF do Vale das Videiras E na unidade básica de saúde OBS de Arares Isso nessa segunda-feira Amanhã, terça, o cadastro será realizado No posto de saúde da família Na localidade 1º de maio Aqui no centro e também Na UBS A unidade básica de saúde de Itaipava Já quarta-feira O serviço será disponibilizado Na UBS de Itaipava E no PSF Boa Esperança Na próxima quinta 4 de abril No Parque Municipal Prefeito Paulo Rádio Em Itaipava E na Capela Santa Luzia Em Arares E na sexta-feira 5 de abril O cadastramento pode ser realizado No PSF Vila Rica As cirurgias previamente agendadas Vão ser realizadas No período do dia 7 a 14 de maio No Parque Municipal Prefeito Paulo Rádio Em Itaipava De acordo com a Prefeitura 1.163 animais foram atendidos Na primeira campanha Realizada em fevereiro deste ano O Correio Petropolitano Debate Vai fazer um intervalo rápido A gente volta daqui a pouco Não saia daí Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal Não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca perto de você A Unifase A Unifase há mais de 50 anos Forma profissionais de excelência Na área da saúde E agora dá um passo além O ensino técnico Aqui você se prepara Para o mercado de trabalho E valoriza sua formação técnica Com cenários exclusivos de prática E estágios supervisionados Na rede pública e privada de Petrópolis Faça o curso técnico Em enfermagem da escola técnica Irmã Dulce Bastos Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava Com planos a partir de R$ 89 E a academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação E aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se Rio de Janeiro Atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar Museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Cidades maravilhas Campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca perto de você A Unifase A Unifase há mais de 50 anos Forma profissionais de excelência na área da saúde E agora dá um passo além O ensino técnico Aqui você se prepara para o mercado de trabalho E valoriza sua formação técnica Com cenários exclusivos de prática E estágios supervisionados Na rede pública e privada de Petrópolis Faça o curso técnico em enfermagem Da escola técnica irmã Dulce Bastos da Unifase Inscrições abertas para 2024 Turmas manhã e noite Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava Com planos a partir de R$ 89 E a academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se Correio Petropolitano Debate de volta E chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura Para o início da semana Início de mês e nós temos de volta O nosso repórter Eric Portela Precisou se ausentar por alguns problemas familiares Mas tudo já está se resolvendo E ele então está conosco aqui ao vivo de novo Para trazer a previsão do tempo para a gente Para esse início de semana Início de mês Eric, boa tarde para você Seja muito bem-vindo mais uma vez Afinal, como que fica o tempo e a temperatura Para esse início da semana? Boa tarde, Richard Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo Estou de volta e como diz o ditado Um bom filho a casa torna, não é mesmo? Então, estou aqui para apresentar o tempo novamente Eu confesso que eu já estava com saudade De apresentar aqui o tempo para vocês Olha, alguns dias atrás Petrópolis passou novamente por problemas Relacionados às chuvas A cidade mais uma vez se viu fragilizada E eu arrisco dizer até mesmo desesperada Porque de fato é um cenário desesperador Mas agora, por enquanto Todo o estado do Rio de Janeiro E suas proximidades Se encontram longe de alertas de chuvas fortes Por exemplo, hoje, segunda-feira E amanhã, terça-feira Não há previsão de chuva para as nossas cidades de cobertura Olhando aqui para o nosso telão Vocês já podem acompanhar mais ou menos Como que vai ficar a temperatura A previsão do tempo nas cidades que você mora Enfim, em Nova Friburgo, por exemplo A terça-feira será de céu parcialmente coberto Durante todo o dia E haverá elevação na temperatura O vento no município se mantém fraco E os termômetros variam entre mínima de 13 E máxima de 28 graus Em Teresópolis, a previsão do tempo é parecida O dia será marcado por muitas nuvens no céu Assim como em Nova Friburgo Mas, durante a tarde, o acumulado deve diminuir A temperatura mínima se mantém estável Já a máxima passa por elevação Os termômetros vão marcar mínima de 14 E máxima de 29 graus Agora, Petrópolis Vocês podem acompanhar aqui no nosso telão também Que a previsão não é de chuva para esta terça-feira Como eu já havia dito no início da previsão O sol entre nuvens e ventos fracos Serão características do dia A tendência é de elevação na temperatura Que vai variar entre mínima de 15 E máxima de 29 graus Agora, terça-feira em Paraíba do Sul Também será de elevação na temperatura E não há previsão de chuva Os termômetros variam entre mínima de 18 E máxima de 32 graus Em Partido Alferes, não há probabilidade De queda na temperatura na cidade Vocês podem ver aqui no nosso telão também Que o dia será de sol entre nuvens E não chove Sendo assim, os termômetros passam por ligeira elevação Variando entre mínima de 16 e máxima de 31 graus E para finalizar em três rios A terça-feira será de calor E não há possibilidade de chuva Nos termômetros, as temperaturas variam Entre mínima de 19 e máxima de 32 graus A previsão não é de chuva para esta terça-feira Mas existe sim possibilidade de chuva isolada Ainda para esta semana Talvez ali entre quarta e quinta-feira Nós vamos continuar, lógico, acompanhando os avisos meteorológicos E vocês continuem acompanhando o Correio Petropolitano Debate E a nossa previsão do tempo Não tem jeito melhor de ficar bem informado Não é, Richard? Com toda certeza, Eric Falou tudo, falou bonito A gente então, amanhã, volta aqui com a previsão do tempo Até amanhã, Richard Até amanhã, Eric Obrigado pelas informações A gente sai da previsão do tempo E vai a Brasília conversar com o nosso repórter Rodolfo Lago Ele vai falar um pouquinho sobre as expectativas Do julgamento do senador E que vai ser julgado, inclusive, daqui a pouco E que já foi, por exemplo, também Ministro da Justiça, da Segurança Pública, Sérgio Moro A gente vai então, ao vivo, com o nosso repórter O Rodolfo Lago Para falar sobre esse julgamento No Tribunal Regional Eleitoral do Paraná E que, então, justamente vai julgar aí Abuso de poder econômico por parte do senador Durante a pré-campanha em 2022 O Rodolfo já está aqui na tela Vai conversar com a gente Trazer um pouquinho sobre essa informação Rodolfo, boa tarde para você Seja bem-vindo também Que mais uma vez no Correio Petropolitano Debate Julgamento esse que começa daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, Richard Uma boa tarde para você Uma boa tarde aí para todos que estão nos assistindo Nós estamos aí na expectativa, então Desse julgamento que deve começar daqui a pouco A expectativa, Richard, é que ele não termine hoje É que ele se inicie hoje, mas não termine E leve ainda, talvez, aí duas ou três sessões Para ser encerrado Mas a expectativa também Segundo quem acompanha lá O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná É de que o tribunal julgue pela cassação Do mandato do senador Sérgio Moro, né? A acusação é de, como você disse, de abuso de poder econômico E é curioso, né? Ele tendo sido alguém que foi ministro da Justiça Do ex-presidente Jair Bolsonaro Alguém que num determinado momento Se afastou dele, né? Fez aquelas acusações Quando deixou o Ministério da Justiça De que o Bolsonaro queria aparelhar a Polícia Federal Mas depois se reaproximou Do Bolsonaro, né? Chegando até a assessorá-lo Nos debates presidenciais Enfim, tem essa relação Um tanto quanto Estranha, né? Enfim, de vai e vem aí Com o ex-presidente Jair Bolsonaro E o curioso é que um dos partidos Que entrou com a ação Questionando ali Que pode levar à cassação do Sérgio Moro É o PL O partido Do ex-presidente Jair Bolsonaro Qual é a acusação? A acusação principalmente é de que O Sérgio Moro Inicialmente fez uma pré-campanha Como pré-candidato À presidência da República E isso então teria dado a ele Uma exposição maior Do que a dos seus adversários Na disputa O que caracterizaria Aí um abuso Um abuso de poder Um abuso de poder econômico Há outras acusações também Mas essa daí é a principal E aí Tudo A expectativa É de cassação Então do Do mandato do Sérgio Moro Ao final desse julgamento Tá certo Rodolfo A princípio então O julgamento não deve terminar Nessa terça-feira Talvez ao longo dessa semana E a gente então vai trazendo Atualizações aqui ao vivo Para o Correio Petropolitano Debate Rodolfo Queria agradecer mais uma vez A sua participação aqui com a gente Eu que agradeço muito aí Sempre a oportunidade aí Com vocês Sempre as ordens aqui em Brasília Tá certo Obrigado Rodolfo Pelas informações Conversando com a gente Ao vivo de Brasília Para falar então Sobre esse julgamento Começa agora Às duas horas da tarde No Tribunal Regional Eleitoral Do Paraná Mudando de assunto O Rio de Janeiro Fechou o mês de fevereiro Com a criação De 17.672 Novos postos formais De trabalho Segundo os dados Do Cadastro Geral De Empregados e Desempregados Novo Caged E que foi divulgado Pelo Ministério Do Trabalho e Emprego O resultado positivo Mostra o reaquecimento Do mercado Que no estado Teve um janeiro atípico O destaque fluminense Foi registrado No setor de serviços Que gerou aí 13.911 Postos de trabalho E a área da educação Com um pouco mais de 6 mil E também de saúde humana E serviços sociais Foram as que mais Contribuíram para este cenário Em seguida Aparece o setor de construção Com um saldo aí Um pouco maior De 3.200 vagas A indústria Vem em terceiro lugar Com 2.687 postos Mas dois setores De atividade econômica Apresentaram queda Neste mês O de agropecuária E também o de comércio Só na área Do comércio varejista Foi uma retração De mais de 1.700 vagas Em especial O comércio varejista De artigos do vestuário E acessórios Que infelizmente Teve um saldo negativo De 992 vagas Na divisão por municípios A cidade do Rio de Janeiro Reuniu o maior saldo Do período Foram quase 9 mil vagas Com carteira assinada O que manteve o estoque Na maior cidade fluminense Em mais de 2 milhões De empregos formais ativos Na sequência Dos cinco municípios Com maior saldo Em fevereiro Aparecem Nova Iguaçu Com 1.198 Seropédica Com 984 Niterói Com 827 E Macaé Com 782 Vagas formais A partir do dia A partir dessa segunda-feira Os moradores de Nova Friburgo Que utilizam o transporte público Para transitar Entre os distritos De Lumiar Devem ficar atentos Às mudanças temporárias Das linhas de ônibus A mudança no itinerário Que iria acontecer A partir da última terça-feira Dia 26 Foi adiada Para essa segunda Então por conta de previsão De chuva forte Isso se deve às obras Que vão ser realizadas Pela empresa Águas de Nova Friburgo Na rua 7 de setembro Em Lumiar Durante o período Das sete da manhã Até as cinco da tarde Os ônibus das linhas 47 São Pedro 47A São Pedro Via Bocaina 48 Lumiar E 48A Boa Esperança Seguirão no sentido bairro Pelo mesmo trajeto Utilizado no sentido centro Consequentemente Esses veículos Vão passar pela rua Júlio Ambrósio Palmeirin Evitando a Praça de Lumiar Durante as obras É importante ressaltar Que o tempo necessário Para a conclusão das obras E a reabertura da via Estão diretamente relacionados Ao progresso Dos serviços realizados Pela empresa responsável Pela execução Assim, os passageiros Devem estar cientes De que as datas mencionadas Estão sujeitas a alterações Conforme o avanço Dos trabalhos E em caso de qualquer mudança No cronograma das obras E itinerários É válido consultar Os canais de comunicação Da Águas de Nova Friburgo E da FAOL Essa medida temporária Tem como objetivo Garantir a segurança E a fluidez do tráfego Durante o período De intervenção Na rua 7 de setembro Além disso Contribui para a realização Das obras de infraestrutura Necessárias Para a melhoria Dos serviços de água Na região de Lumiar Então fique atento Você morador Por conta justamente Dessas alterações Dos ônibus A partir dessa segunda-feira Os pensionistas Do estado do Rio de Janeiro Que fazem aniversário Em abril Já podem agendar O recenseamento Obrigatório Exigido pelo Rio Providência A autarquia Responsável pelo pagamento De aposentadorias E pensões O procedimento Deve ser realizado Em uma das 18 agências Do órgão Espalhadas pelo estado A marcação É feita pelo site Rioprovidência.rj.gov.br Ou pelos telefones 0800 285 8191 Ou então pelo DDD 21 3850 3350 Definido o agendamento O pensionista Deve comparecer Na data local E horário definido Com os seguintes documentos RG CPF Comprovante de residência Título eleitoral E realizar o procedimento O Rio Providência Alerta que A não realização Do recenseamento Pode acarretar Na suspensão Do benefício Até que o beneficiário Regularize a situação Junto ao órgão Na fase atual Os pensionistas militares Só estão obrigados A fazer o recenseamento Caso estejam associados Ao Rio Providência Ou seja Aqueles segurados Em que instituidores De pensão Vieram a óbito Até o dia 31 de 12 De 2021 Mais do que A atualização Cadastral A realização Do recenseamento É uma determinação Da lei federal 10.887 De 2004 Em que a finalidade É promover A auditoria periódica Da folha de pagamentos Além de Identificar possíveis Fraudes E permitir A efetiva avaliação Atuarial Garantindo com isso A segurança Dos pagamentos Dos benefícios Previdenciários A Polícia Rodoviária Federal Registrou Uma redução No número de acidentes Durante a Operação Semana Santa Em 2024 Nas rodovias federais Do Rio de Janeiro Uma quantidade Quase de 9% Menor do que O mesmo período Do ano passado Entre os dias 28 e 31 de março Foram registrados 53 acidentes Com 68 feridos E duas mortes Em um comparativo Com o ferido Do ano anterior Que houve uma queda De 8,6% Nos acidentes E um aumento De 7,9% Em feridos E redução De 33,3% Nos óbitos Em 2023 Entre os dias 6 e 9 de março Foram 58 acidentes E 63 feridos E 3 mortes No feriado Atual Foram então emitidas 4.174 autos De infração Por irregularidades De trânsito Foram 70 autuações Por embriaguez Ao volante 476 condutores Sem cinto De segurança 250 passageiros Também sem cinto De segurança 145 condutores De motocicletas Sem utilizar O capacete E 50 crianças Sem o dispositivo De retenção Adequado Mais de 500 Flagrantes De ultrapassagens Indevidas Além disso A PRF Recuperou 18 carros Veículos Ao todo E 19 pessoas Foram detidas E por volta Os dois óbitos Confirmados Durante a operação Dessa Semana Santa Foram No último sábado Uma colisão frontal Entre dois carros De passeio Que resultou Na morte De duas pessoas O acidente Aconteceu Na BR-101 Na altura Do quilômetro 252 Em Rio Bonito Na região Metropolitana Do Rio O Correio Metropolitano Debate Faz um intervalo Rápido A gente volta Daqui a pouco Para trazer Para você Uma entrevista Que nós tivemos Aqui com Um infectologista Para explicar Um pouquinho Sobre os impactos Na saúde Pós chuva Tudo isso Após intervalo Não saia daí O governo Do estado do Rio Já investiu Mais de 8 bilhões Na saúde E se eu dissesse Que esse é o maior Investimento Na saúde Já feito Em toda a história Do Rio Eu diria que melhorou Mas eu quero mais Depois de 3 anos parados Os mamógrafos móveis Estão de volta Para a gente cuidar melhor Das mães E dos bebês O governo do estado Também está investindo Na saúde especializada Porque se o problema É complicado Mais atenção Ele precisa Melhorou Mas para a saúde A gente sempre quer mais O importante É que a saúde Esteja mais perto Das pessoas Por isso Todas as regiões Do Rio Recebem a mesma atenção É Melhorou Mas eu ainda quero mais O governo do Rio de Janeiro Também quer Então pode ter certeza O trabalho E os investimentos Vão continuar Governo do estado Do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Atração o ano inteiro Tem descanso Tem folia Noite e dia Alegria Sol e praia Diversão No prato ou copo A festa O bar Museu ou bloco Show Cultura História Gravado na memória E no seu coração Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Cidades maravilhas Campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro Que você já ama E o Rio Que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do estado do Rio de Janeiro Um bom jornal tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade E não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor E vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 122 anos Tem a coragem de ser direto E direito Em uma banca Perto de você Enquanto você imagina Que poderia rolar desconto Na conta de luz A Alerje faz As leis que você precisa A Alerje faz Baixe o aplicativo da Alerje E conheça seus direitos Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba Com planos a partir de R$ 89 E a academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se A Unifase há mais de 50 anos Forma profissionais de excelência na área da saúde E agora, dá um passo além O ensino técnico Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho E valoriza sua formação técnica Com cenários exclusivos de prática E estágios supervisionados Na rede pública e privada de Petrópolis Faça o curso técnico Em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase Inscrições abertas para 2024 Turmas, manhã e noite Tem início aqui a nossa entrevista de hoje Professor Luiz, eu queria primeiramente agradecer a sua presença aqui com a gente Para falar sobre esse tema E antes de mais nada, eu queria uma breve apresentação sua, por favor Eu sou Luiz Arnaldo Sou médico infectologista Trabalho no Hospital Municipal Nelson Saer No Serviço de Doenças Efecto-Parasitárias Sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis Unifase Na disciplina de doenças infecciosas E sou médico pelo Ministério da Saúde No Serviço de Doenças Infecciosas Do Hospital Federal de Servidores do Estado, no Rio de Janeiro Maravilha Vamos falar então um pouquinho justamente sobre esse período de chuvas Que a gente sabe que a população tem que tomar alguns cuidados, né professor? Justamente por conta aí da possibilidade de infecção por conta da água contaminada Afinal, quais são os riscos que a população ali pode ter na contaminação com a água Seja por meio de alagamentos, de estar em contato com essa água E também, posteriormente a isso, é preciso ter cuidado também na hora de beber a água Até mesmo que a gente sabe que isso pode afetar também o fornecimento de água nas localidades Olha, no período de chuvas e alagamentos, enchentes Existem três doenças infecciosas que podem acometer a população Então, leptospirose, sem dúvida alguma, é a mais temida Que a gente tem que estar muito atento para isso Hepatite A, que é aquela hepatite transmitida por água e alimentos contaminados Que a pessoa pode ficar com os olhos amarelos e tudo mais E as diarreias infecciosas O paciente tem um quadro de gastroenterístico Então, são as três principais doenças infecciosas que acometem essa população nesses períodos A mais temida, a mais... A gente tem que estar muito atento Até porque existe tratamento Principalmente na sua fase aguda É a leptospirose A leptospirose é uma doença Que tem um aumento muito grande Na sua incidência Nesses períodos de alagamento, períodos de chuva Quando você tem enchente Então, se a pessoa entrou em contato com uma água Potencialmente contaminada A lama, muitas vezes, depois que tem alagamento E começa a ter febre alta Dor no corpo Podendo os olhos ficarem amarelos Urinando sangue A gente tem que sempre pensar em leptospirose E essa pessoa, durante o atendimento Deve relatar que teve contato com água potencialmente contaminada E água potencialmente contaminada É qualquer água de enchente Ou água parada Água de esgoto Ou água de lama Porque, muitas vezes, a água enchente se foi Mas fica aquela lama E o pessoal, na hora de manipular Limpar aquilo, entra em contato com resíduo E essa contaminação se dá De que forma, professor? Em relação à leptospirose Basta a pessoa entrar em contato Não precisa ter lesão na pele Basta ter o contato com a água Potencialmente contaminada Ou com a lama Contaminada Para a pessoa adquirir a leptospirose Em relação à hepatite A E as gastroenterites Essas, sim Você precisa Ingerir Uma água Contaminada Ou um alimento Contaminado Então, a transmissão A contaminação É por via oral Em relação à hepatite A E a gastroenterite infecciosa Em relação à leptospirose Basta o contato com a água Ou lama contaminados Certo Aproveitando ainda Falando mais um pouquinho Sobre a leptospirose Depois a gente pode citar As outras doenças Como a hepatite A E também A gastroenterite, professor A minha preocupação É a seguinte Como a gente comentou Essa é a mais preocupante Em relação ao tratamento Como que ele é feito E como que a pessoa Então Inicia esse processo Então O profissional médico Quando Levanta a hipótese De leptospirose Ou atender um paciente E desconfia Que é uma leptospirose Ele Automaticamente Ele deve Iniciar O tratamento Empírito Para a leptospirose Leptospirose É uma doença Febril aguda Causada por uma bactéria Que tem o tratamento Desde que seja feito Na fase inicial Então Teve contato Com água contaminada Desconfiou de leptospirose O médico Vai iniciar o tratamento O tratamento É feito normalmente Com penicilina Antibiótico oral Vai funcionar muito bem É um tratamento Cur Cinco dias Funciona muito bem Mas o tratamento Deve ser iniciado Na fase Tão logo Na fase Febril Na fase Onde o paciente Tem febre E dor no corpo É o melhor momento Para se tratar A leptospirose E quais são os riscos Então Professor Luiz Para a população Que não procura Por exemplo O atendimento médico Já logo no início Dos sintomas Isso pode acarretar Em um agravamento Da doença E quais seriam Então os sintomas graves O melhor momento Para se tratar A leptospirose Conforme eu já falei É na fase Da febre Da dor no corpo Ou seja Nos primeiros dias Se isso não ocorrer O paciente Pode evoluir Com as formas graves Da leptospirose Que é a insuficiência renal O paciente Precisar fazer diálise O paciente Pode apresentar Grandes hemorragias Principalmente Nos pulmões Causando óbito E os pacientes Podem fazer Quadros de meningite Também por leptospirose Evoluindo ao coma E óbito Então a leptospirose É uma doença Potencialmente fatal É uma infecção Que se não tratada Pode evoluir Com as formas graves E com uma alta taxa De mortalidade Portanto Se houve Contato com água Potencialmente contaminada E o paciente E o paciente Começar a apresentar Febre Dor no corpo Até que se prove O contrário Tem que ser pensada Em leptospirose E a gente deve Iniciar o tratamento A gente não espera O diagnóstico A gente notifica As autoridades Inicie o tratamento Visto a potencial gravidade Da doença Da infecção Você comentou logo No início da fala Sobre a importância Do paciente Informar Que teve contato Por exemplo Com essa água Ou com a lama Enfim E isso Eu pergunto Por que é importante Essa fala Talvez seja Pela proximidade De sintomas Serem similares Por exemplo A da dengue A gente sabe Da febre Dor no corpo Também É justamente Para conseguir Orientar Da melhor forma Possível Aquele paciente Sim Então Um paciente Com leptospirose Todo paciente Que entra em contato Com água de enchente Água contaminada E começa a ter febre De dor no corpo A gente tem que sempre Desconfiar de leptospirose Porque é a doença Que tem um tratamento Específico Pode ser dengue? Pode ser dengue Tá? Mas a única doença Que a gente vai conseguir Ofertar Um tratamento Antimicrobiano Um antibiótico Eficaz É a leptospirose E tão logo possível Iniciarmos o tratamento Melhor Para esse paciente Em relação Existe algum público Mais vulnerável A esse tipo de doença Professor? Não Todas as pessoas Que entram em contato Com água Ou lama De enchentes Potencialmente contaminados E desenvolvem Um quadro febril E todas as pessoas Estão sob o risco Igual o risco De desenvolver A leptospirose Aproveitando Aproveitando em relação Agora Para falar um pouquinho Sobre a hepatite A Gastroenterite Você comentou Que essa contaminação É feita via oral Ou seja Com Bebida Ou então Algum alimento Contaminado E nesses casos Quais são os cuidados Que a população Justamente pode ter Para evitar Esse tipo de contaminação Então Nesse período Nessa fase Pode haver Contaminação De reservatórios Fontes de água Caixas d'água Então É importante Que a água Seja de boa procedência Que a água Seja fervida Se houver Suspeita de contaminação De reservatórios Caixas d'água Ou se opte Por água Se você não tiver Uma água potável Se opte por água Mineral Caso Seja necessário Então A água E os alimentos Principalmente As hortaliças Que eles sejam Higienizados De maneira Adequada Além disso Professor Você comentou Atua aqui Nas unidades Na Unidade de Saúde Petrópolis Durante esse período De chuvas Ou até mesmo Pegando o balanço De 2022 Você realizou Atendimentos Com pessoas Que tiveram Esses sintomas? Sim Sempre após Enchentes A gente Aumenta O número De casos De pacientes Com leptospirose E hepatite A Isso é comum Frequente Então por exemplo Após a tragédia De 2022 Houve um aumento Exponencial Nos casos De leptospirose Em nosso município Bem como De hepatite A E Provavelmente Nós vamos Observar Um aumento Também importante Nos casos De leptospirose E hepatite A Nas próximas semanas Em nosso município Em decorrência Das enchentes Do último final De semana Principalmente Aquelas pessoas Que entrarem Em contato Com água Potencialmente Contaminando Esse período Para os sintomas Começarem a surgir Ele leva um tempo De acordo Para cada doença Professor? Sim Cada doença Tem seu período De incubação As gastroenterites Agudas Elas ocorrem Logo após A contaminação Então a pessoa Ingeriu uma água Contaminada A pessoa Vai começar A apresentar Diarreia Dor abdominal E vômito Logo após Logo após A ingesta Dessa água Contaminada Já a leptospirose A pessoa Pode ter Os sintomas De 1 a 15 dias Após o contato Com a água Contaminada Bem como O vírus Da hepatite A Após entrar Em contato As pessoas Podem desenvolver Sintomas Relacionados A hepatite A Em até 30 dias Porém A maior parte Dos pacientes Que tem Que entram Em contato Com o vírus Da hepatite A Elas não desenvolvem Sintomas Quando desenvolvem Sintomas São sintomas De olhos Amarelos Urina muito escura E pele amarela Mas a maior parte Dos pacientes Com hepatite A É assintomática Professor Falando agora Também um pouquinho Ainda sobre Esse Sintoma Logo no início A gente comentou Sobre a necessidade De já procurar A unidade De saúde Para receber A consulta Do médico Mas a gente sabe Também que no Brasil Existe um alto índice De automedicação A própria população Ao invés de Ir procurar uma unidade Já faz ali O uso de alguma medicação Isso é preocupante Isso pode afetar Também A saúde E a recomendação O ideal É que não faça Esse tipo de Processo Procure realmente A unidade De saúde Sem dúvida Em vigência De um quadro Febril A pessoa Deve procurar Atendimento médico E relatar Ao colega Que estiver No atendimento Que entrou Em contato Com água Potencialmente Contaminada Evitar Automedicação No máximo Um antitérmico Um antitérmico Uma antipirona Um paracetamol Agora Fora isso Buscar o sínio Para que esse paciente Possa ser avaliado E que possa realizar Exames laboratoriais Se necessário Para tentar Elucidar o caso Chegar a um diagnóstico Preciso E ser medicado De forma adequada Sobre o diagnóstico Para as três doenças Que são as principais Que a gente tem comentado Nessa entrevista De hoje Esse diagnóstico É via exame de sangue? Não A gastroenterite aguda O diagnóstico é clínico Basta o relato De ter ingerido água É potencialmente contaminado O diagnóstico é clínico Não se faz necessário Exame de sangue A leptospirose Para ser diagnosticada Ela realmente vai precisar De um exame de sangue Um exame laboratorial Porém Esse exame Ele demora A ficar pronto Não é um exame de imediato Por isso Que quando a gente Desconfia de leptospirose A gente tem essa hipótese De leptospirose O tratamento Ele é imediatamente iniciado Depois a gente vê A questão do diagnóstico E a hepatite A Da mesma forma Ela precisa de um exame de sangue Para fazer a confirmação Que também não é um exame Que fica pronto Mas alguns exames de sangue Já mostram A provável presença Do vírus da hepatite A Principalmente se o fígado Estiver muito afetado Professor A gente aqui Inclusive na TV Tem acompanhado Não só por conta da dengue Mas também por conta Dessa chuva do último fim de semana Que registramos aí Em diversas ocorrências Uma queda acentuada também No número de doação de sangue Aqui em Petrópolis Essas doenças Podem impactar também Essas doações E a orientação Existe um período adequado Para que Caso a pessoa Seja doadora Ela retome Essas doações Sim Em períodos De grandes enchentes A gente observa Que realmente As doações Diminuem Ninguém pode doar sangue Num período Febril agudo Então uma pessoa Que está com febre Não pode doar sangue E óbvio Que certas doenças Deixam os pacientes Debilitados Leptospirose É um grande exemplo Então em vigência Um quadro recente Leptospirose A pessoa deve esperar Uma total recuperação Para voltar A doar sangue Ou seja O doador Tem que estar em plena Condição de saúde Professor Alguma outra informação Talvez importante Relevante Que a gente não tenha comentado Aqui durante A nossa conversa Gostaria de ressaltar É, eu acho que O importante é Sempre a prevenção Então Prevenir Se proteger Se tiver contato Com água contaminada Enfim Procurar ingerir água De boa procedência Nesses períodos E ao surgimento De qualquer sintoma Ficou na dúvida Está com febre Entrou em contato Com água potencialmente Contaminada A pessoa deve procurar Uma unidade de saúde Para o tratamento Ser prontamente instituído Perfeito Professor Luiz Queria agradecer A sua presença Aqui com a gente Para falar um pouquinho Dar orientações Para a população Em relação a esses cuidados E a atenção Principalmente Após esse período De chuvas Aqui no nosso município Tá, João Eu que agradeço O convite Estou sempre à disposição Do que precisarem Um grande abraço Muito obrigado Um abraço Um bom trabalho Para o senhor Tchau Muito obrigado Tvc A tv do correio da manhã Tchau Tchau Tchau, tchau.